Yeah, yeah Uh, uh, uh Às vezes penso em nós dois Quando sinto sua falta A conversa que deixamos pra depois Foi esquecida como página não lida O nosso amor é um livro E não faz sentido Terminar a nossa história No meio da trajetória sem final feliz Depois dessa queixa Você vai me ligar E muito cuidado com o que vai dizer Para depois não se arrepender Não esqueça que o nosso amor é real É um sentimento especial Quando estou com você Esqueço de tudo Parece que estamos no topo do mundo Uma sensação fora do mal É um sentimento especial Muito bem, olha só, viu? Só metade pra vocês conhecerem um pouco E é trabalho autoral? Sim, sim, são músicas inéditas que eu estou tendo o maior cuidado O maior trabalho pra gravar, registrar de forma independente Mas, assim, é assim, tem que trabalhar pra as coisas acontecerem Divulgar nos meios Divulgar nos meios, né? Pessoal, eu sempre falo que as pessoas têm que acessarem mais Porque hoje em dia você só vai pra uma TV nacional Quando vê 3 milhões, 100, entendeu? Porque se não tiver, não vai, né? Então, as pessoas irem no site, curtirem É importante É importante É importante demais De ter a oportunidade Que às vezes... Alexandre, hoje o artista não vive mais daquele disco de ouro Não Ele vive das postagens e dos números Exatamente Que estão na internet Mas tem muito artista fazendo sucesso por aqui E que de repente, né? Se um dia aparecer o fator sorte também Não, Gê Souza? Com certeza Eu concordo plenamente com o que ele falou Como é teu nome? Luciano Luciano Cara, tu falou uma coisa espetacular Cara, eu já falei Luciano, Luciana, Lu, Lu Rebordosa Eu sou o Luciano do Mundo E tu ainda não deve falar esse nome, meu amor de Deus Pois, o pessoal me chama de personate Luciano, tu falou uma coisa muito importante Que realmente os artistas de hoje, do Brasil ou do mundo É assim Eles só são reconhecidos por números Você só vai hoje nas TVs São números Por causa de números Ah, esse aqui veio porque tem 3 milhões de acessos no YouTube Ai, mas eu me sinto muito privilegiada Que a gente tenha descoberto grandes e bons talentos Porque eu acho também que se não tiver, quem descubra É verdade O seu programa, ele dá essa abertura para os artistas Mostrarem o seu trabalho Para mostrar todo o seu trabalho que tem Que está produzindo E você dá essa oportunidade para a gente Para a gente ficar na mídia Hoje as pessoas estão vendo, estão assistindo E com certeza vão comentar, vão ligar Há 3 anos, Luciano, eu estou no YouTube E quando eu comecei essa linha de querer gravar vídeo de humor A gente tinha um trabalho que a gente só fazia por hobby Era uma brincadeira Só que a gente viu que os números estavam aumentando tão rápido E o mais, as pessoas exigem mais de você Exatamente Exatamente, qualidade Eu acho isso maravilhoso Eu acho isso maravilhoso Essa questão da qualidade Porque vocês estavam falando mais nos outros blocos Dessa profissionalização Mas não saiam Porque é importante Porque como tem o YouTuber Que coloca várias pessoas lá E tem essa visibilidade Mas se você não tiver um diferencial Se você não tiver uma coisa que chame a atenção Vai ficar mais um Entra, cai nessa coisa do mais um Porque todos os dias aparece coisa nova Todos os dias tem gente nova E principalmente nesse universo das redes sociais Que é um campo, sabe, muito extenso E com muita gente realmente produzindo Muita gente produzindo Entendi demais, né? Muito Agora, quantos são no Teresina Comedy Club agora? Ao todo são cerca de 8 a 10 humoristas Um produtor e 8 a 10 humoristas Muita gente Que vão estar fazendo Muita gente que vão estar amanhã no Teatro 4 de Setembro A partir das 19h30 Hein? Quero contar com a sua presença O ingresso é 20 reais a inteira e 10 a meia Olha, a gente entrou num acordo Daqui pro final do programa A gente vai querer o Silvio Santos Aqui pra apresentar o programa com a gente Vou tentar imitar igual Tá bom? Vou tentar Daqui a pouco Tá Deixa eu ver O que é que eu posso chamar? Gente, eu tenho um bocado Porque eu sou doida Você sabe que eu sou doida E quando vocês chegam aqui Eu fico pior ainda Vou fazer uma brincadeirinha com vocês A gente tem 5 aqui Eu vou começar pelo Luciano A gente tem aí 5 mensagens Mensagens que foram postadas na internet Por amigos, né? Colegas que a gente sabe E aí eu separei Achei interessante Eu queria dar uma dessas mensagens pra cada um comentar Pode ser? Pode ser Vamos ver se vai na sorte Se dá certo Um pra cada Então vamos à primeira mensagem Olha, pegue o que precisar Você, Luciano Pegaria o que? A gente tem ali harmonia Força, liberdade Fé, saúde Amizade Paz Felicidade Eu acho que na atual situação A paz, né? A gente tá numa Num período assim Muito conflitante, né? Aham Tanto do governo As pessoas brigando Por partido Esse ou aquele A falta de respeito Com o próximo Então acho que a paz É um item ideal Seria um item legal, né? No momento Mas só pode um Só pode um Senão a brincadeira não vale Vamos com o Jorge Jorge, a próxima mensagem fica aí pra você Olha, a gente vai Pode colocar a produção A segunda mensagem pra você Tá aí uma coisa Que ninguém pode fazer por você A sua parte Essa mensagem é do Anchieta Do Carlos Anchieta Inclusive é humorista também, né? O que você acha disso? Concorda? Concordo Mas que é aquela questão Hoje, se cada um fizer um pouquinho Aham É Se torna um Um mal Cada gotinho Cada um Empingo, empingo Que daqui a pouco Se torna um mal Um rio Então Cada pessoa tem que fazer A sua parte Não tem como outra Pessoa fazer, né? E tá todo mundo tentando fazer Inclusive você Não é isso? Com certeza Olha só Terceira mensagem vai pro Dário Vamos lá Essa eu catei do Paulo Coelho O alucinógeno mais potente do planeta Se chama amor Intoxicação imediata Você vai ficar imaginando coisas que não existem E aí? Ah, eu acho que a base de qualquer relação É amor, confiança Então Se for uma coisa pura de alma Eu acho que vale a pena a gente ir à luta E conseguir Eu acho que nesse sentido, né? Ai, que bom Que bom E o planeta Se o planeta Se as pessoas fossem mais abertas Assim, talvez É, o mundo estarei melhor Eu vou deixar o psicólogo pra última Porque de repente ele pode fazer até um apanhado das demais E aí eu vou chamar a próxima mensagem pra você, Gessousa Que é do Adalmir Miranda Bota aí produção pra gente Catei lá na página dele Ele diz, olha Há pessoas que vão amar você Não importa o que você faça E há pessoas que nunca vão amar você Não importa o que você faça Então aprenda a distinguir as duas Forte Forte Tocou aqui no coração Que menino falo pra gente Eu achei Realmente Você faz a tua parte E tipo assim Né? Fazer o que? E aí? Porque assim, hoje em dia É... Diz que não gosta Não gosta mesmo Na vida artística que a gente tem De fazer essas coisas Tem pessoas que estão do teu lado E tem pessoas que só querem te derrubar Entendeu? Então são vidas de mão dupla Ou tu vai seguir uma Ou tu vai no ouvido de uma Aquela que as pessoas querem te dar apoio E falar assim Não, você vai conseguir É só ter calma Ou tu vai aquela Não, você é ruim Não, tu não é engraçado Não, não faz isso não Então essas pessoas A gente deve ignorá-las E aí talvez se você estiver em paz Com a sua consciência Pouco importa, né? Pouco importa Pouco importa O que importa é você Estar bem Você Vê que você Eu vi um vídeo do Silvio Santos Falando sobre isso Que quando ele começou As pessoas achavam um absurdo, né? Ele disse que até a mulher dele Não acreditava nele E ele não dava atenção Para o que ela falava, né? Logo do Silvio Do Silvio Santos Ou caiu certo, né? Ou sim Então ele disse que Ó, não ouça ninguém Ouça a sua intuição Inclusive não ouça quem? Sua mulher Ixi, marido Não, para o meu marido Não, pelo amor de Deus Eu só falo coisas legais Ó, eu vou deixar a tua Para daqui a pouco Para a gente pegar logo esse gancho Ah, o Silvio está chegando? O Silvio está chegando Está chegando Será que ele vai ficar dando ouvidos Ou não Alguma coisa? Por favor, Silvio Eu não sei se vai Bora, Silvio Está com preguiça É porque tem que ir Aqui, ó Ih, é? E aí? Ai, meu Deus do céu Olha só Mas olha só O menino acaba Ah, ah Ih Ele acabou de falar ali Do Ele falou da minha Você falou da minha mulher? Foi? Não, falei de sua mulher não Ah, você falou de quem? Foi mal Você falou de quem? Você prometeu Você falou de quem? Você não teve que ser despedido Aqui da assembleia não? Eu vim trabalhar aqui agora Porque o emprego está difícil Eu mesmo me demiti do SBT Ah, ah Olha só Uma coisa importante Que a gente tem que botar em pauta Certo? É que Eu não vou mais fazer o jogo do milhão Certo? Eu vou fazer o jogo do feijão Ha, ha Que está caro Ai, meu Deus do céu Eu amo isso Sou muito engraçado Olha só Estou muito feliz de estar aqui Certo? No Polo Cultural Conhecer essa mulher maravilhosa E você que quer ir para o show Certo? Estou com problema na minha coluna Se você quer ir para o show Olha só como eu ando Minuto perto Você viu, né? É porque É porque Quando eu nasci A minha mãe colocou o microfone aqui Aí vem a pregar no peito Certo? Eu tenho uma tatuagem aqui Ele foi pesando, né? Aham E se você quiser saber do show de Humor dos Meninos Ah Você Ah, ai meu Deus Você vai para o show Certo? Vai ser no teatro 4 de setembro Vai estar apenas 20 reais A inteira Em 10h30 Vai ser a partir de 19h30 Certo? Você perguntou Quem é o que é o que é o que? Você Você quer perguntar o que? Agora é o seguinte Porque o Silvio pode roubar a minha cena Você sabe disso Porque ele apresenta muito bem Mas eu vou fazer o seguinte Vamos mandar o Silvio embora? Não Deixa o Silvio voltar O Gerson vai voltar Deixa aqui, olha Certo? Não, Silvio, chega Chega o que? Já foi Eu vou roubar a sua cabeça, viu? Olha só, pessoal É você espetacular Programa muito bom Obrigada Você vai ganhar 1 milhão de reais Ai, meu Deus Valeu, gente Obrigado, um beijo E tchau O Silvio fala ou tu fala? Muito bem Olha, volta já o G, tá? Aí é o seguinte Vamos colocar a mensagem número 5 Pra que o nosso psicólogo comente Pergunte a si mesmo Olha, da Érica Assunção Que é a atriz, né? Pergunte a si mesmo O que o faz sentir-se vivo E faça É interessante porque Nós temos todas as respostas Temos? Sabemos? Sabemos Se a gente começar a observar Realmente a gente sabe A gente tem essa resposta Tanto que muita gente Ela procura a psicologia Vai no consultório Vai na clínica Esperando que a gente Diga O que ela tem que fazer, né? Como se a gente já tivesse Uma receita pronta Uma fórmula daquilo Que a gente não tem Até porque O que a gente faz É fazer com que você Pense um pouco mais Pra que você procure Porque a resposta você tem Né? E aí sobre as outras Sobre as outras Frases que tiveram Uma coisa que me Chamou a atenção É que todas Falavam de amor Né? Porque o amor realmente É o que mais importa Amor ao próximo Amor à vida Amor ao nosso trabalho Amor que a gente realmente Gosta de fazer Porque se a gente Não tiver amor A música não vai sair Bem feita O humorista Não vai ter graça Então se a gente Realmente olhar As coisas com amor Se a gente tiver esse amor As coisas vão funcionar Vão funcionar muito bem E aí a gente precisa Fazer a nossa parte Se a gente começar Não Porque a gente também Tem um problema Um defeito de esperar Que alguém faça Alguma coisa Pra gente seguir Não, vamos começar A gente Vamos dar esse pontapé inicial Que aí os outros Vão ver Vou falar em pontapé Eu tenho novidades Assim pra agosto Aqui no nosso programa Tô fazendo aí um movimento Que eu vou dizendo Em doses homeopáticas Tá bom? Novidades aí De repente Em toda semana Em toda primeira semana De cada mês A gente vai trazer Uma novidade aí O Gi Souza É um cara Que já olhou pra mim Para o Marco Antônio Para o Marco Antônio Tomara que ainda esteja assistindo Marco Antônio Cauê de Lima E o Alisson Agradecer Eu sinto É realmente Que eles vestiram a camisa Acreditar no meu projeto O empenho deles no seu trabalho Vamos tocar música Homem de Deus Faz hora que eu tô aqui pra pedir E fico enrolando Luciano e Jorge Paz a dupla Luciano e Jorge Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer Num aroma de amores Pode haver espinho É como ter mulheres em milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida É amar Ninguém sabe dizer Onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Muito sorriso Engraçado que tudo tá se encaixando, né? Aqui tudo se encaixa Se você vem pra cá Pensa que não Seu programa é mágico Se não for assim não é o pauta Não é o pauta O Caio já veio outras vezes O Dário nem te conto quantas vezes Eu acho que foi a pessoa que mais veio Junto com o Vitorino E mais uns outros aí E sempre tem algo que vai se encaixar Que vai se encaixar Tá certo? É ou não é? Por favor Caio Verdade Na última vez que a gente veio Parece que tava todo mundo combinado E não tava nada combinado Não tava combinado Foi tudo que foi surgindo Durante o programa Quando a gente veio Tava tudo com uma sintonia só Até cantar A gente cantou também Com uma festa de nada Tá vendo? Oi Posso pedir uma imitação? Pode Sei que manda Já que é na TV Assembleia Mas o que eu queria ver Se ele sabe imitar Alguma política Algum dos nossos parlamentares Cuidado com a língua É Tá em tempo de pré-campanha Na TV Assembleia Tá em tempo de pré-campanha Não, não é porque estamos Na TV Assembleia Porque estamos num período Pré-campanha Existem algumas regras Que podem inclusive prejudicar Os próprios candidatos Claro Então a gente tem que ficar Sempre atento A esse detalhe Cuidado Fala que a pessoa é bonita Fala que a pessoa Isso Não é porque eu acho engraçado Algumas falas Por favor Agora você inibiu o rapaz Imitar Lembra Algum Algum Eu posso imitar o Monsanta Você pode imitar Quem você quiser Pode ser Monsanta ele Ele tem um negócio Que ele parece que ele Ele tá Passando mal Monsanta é É Olha só Adalgiza Você vai votar em mim Falta de ar Falta de ar Ele tá com asa Adalgiza Você Eu vou ganhar Eu tô morrendo aqui Gente, olha Essas e outras imitações Vocês podem conferir No show dos meninos Que é amanhã Lá no teatro 4 de setembro Depois Se você aceitar Sim Quando a gente sair aqui Faz uma imitação exclusiva Pra nossa fanpage Sim, claro Que a gente disponibiliza A pessoa vai lá Acessa, tá bom? Sim, claro Já volto com vocês Pra gente se despedir Porque quando tá ficando bom Tá na hora de acabar Mas eu queria chamar uma matéria Porque ontem aconteceu a abertura do primeiro salão do livro de José de Freitas São iniciativas dos salões de livros que tem se multiplicado bastante E isso é muito importante Lançamentos de livros, bate-papo, palestras, feiras também E shows que fazem parte da programação do evento que acontece até este sábado E a nossa equipe esteve lá conferindo Vamos ver como foi A primeira edição do Salão do Livro de José de Freitas Homenageia Francisco Gil Castelo Branco Que nasceu em Livramento, localidade da cidade Ele foi diplomata, romancista e contista O evento é uma expansão do Salip O nosso objetivo é esse Interiorizar essas feiras literárias Nós começamos lá em Elesbom Veloso Picos, Parnaíba Valença Fizemos em Coivara Fizemos agora Campo Maior Pedro II O bairro de Seu É agora José de Freitas Nós queremos que o livro chegue Ao maior número possível de municípios do nosso estado Os recursos para a realização do primeiro salão do livro de José de Freitas São provenientes de emenda do deputado estadual João de Deus do PT Valorizando e incentivando a literatura em demais cidades do estado do Piauí Hoje para mim é com muita alegria A gente poder estar aqui propiciando um evento tão importante para a cidade Envolvendo as escolas, envolvendo os alunos, envolvendo os professores E a população de um modo geral, as crianças Então, o Salão do Livro, por quê? Porque é um modelo que deu certo Nós tivemos agora a 14ª edição do Salão do Livro em Teresina Que aconteceu na Ufip Por lá compareceram cerca de 200 mil pessoas Então, o livro é algo assim da mais alta importância de produção da humanidade E vai ser sempre a maior referência importante da cultura, da escrita Para que nós possamos com ela mudar as pessoas O salão foi aberto pelo escritor Salgado Maranhão Com a palestra, o poeta que nasceu numa casa que não havia livros Relatando parte da sua trajetória de vida e a relação com a leitura Nós temos que criar novos leitores e se cria nessa idade, na juventude Eu acho que o Piauí e o Salip de Teresina é um sucesso Mas é tão importante ganhar o interior Terra de intelectuais importantes Terra de um grande amigo meu, Raimundo Pereira Que foi um dos grandes difusores do Piauí no Rio de Janeiro E essa terra precisa do livro E o livro precisa de José de Freitas Quanto aí, eu queria aproveitar para dizer que no dia 1º de agosto A gente já está divulgando, hein Vamos ter um sarau reunindo forças mesmo, literárias O Dário vai estar lá também fazendo um som para a gente Outros amigos artistas, né Machado Júnior, Demetrios Galvão, o pessoal da Rosa de Poesia Lá no Teatro 4 de Setembro No Café Gino Moraes E aquela outra sala anexa lá Vai ser muito legal mesmo E aí, eu queria chamar a agenda, gente Antes da gente se despedir, tá bom? Então vamos conferir a nossa agenda Bom, queria também lembrar que aproveitando o nosso G Souza Que está aqui, ó, segurando para mim o cartaz do Marcinho, hein Samba no pagode do Marcinho Está aí convidado, vários convidados E vai ser nesse 9 de julho, né Está aí fazendo propaganda para você, viu Marcinho, ele, o G Souza Lá no Boteco do Caranguejo, muito samba neste sábado Dário, repete tua agenda, querido, por favor Rapidinho Sábado, às 22 horas no Budega E no Texano, da Zequinha Freire É, não, meio-dia Domingo, meio-dia, no Texano, da Zequinha Freire Quero mandar aqui meus parabéns para minha avó Benedita Almeida Marreiros Que está completando 90 anos hoje Ai, que maravilha É aqui do Monte Castelo, viu Parabéns, meu avó Beijo no seu coração Eu queria, é... Eu queria, sabe, te agradecer mais uma vez, Caio E dizer que é muito pouco tempo para conversar com você Porque eu acho que a gente devia ter um momento, sabe Mais vezes no programa Teremos mais outras oportunidades, Alexandre É, porque assim, é entender de arte Mas sempre levando para esse lado mais psicologia mesmo, sabe É muito gostoso conversar com você Eu que fico muito feliz pelo convite Teremos outra oportunidade, né E a psicologia e a arte, elas estão envolvidas o tempo todo Não tem como separar uma coisa da outra Não, não tem mesmo, né A você, Luciano Dizer que foi um prazer Eu não tinha conversado com você aqui ainda no programa Primeira vez Nem com Jorge Tá sendo muito maravilhoso, né E pedir para o pessoal acessar a internet Tem muito mais música autoral, né Mais trabalho, mais vídeos Acesse, curta, compartilhe A gente vê do... Da percepção das pessoas que nos acompanham E a você, Jorge, muito obrigada Obrigado a você pela oportunidade Eu que agradeço muito, 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 muito Gê Mais uma vez, obrigada Sábado Obrigado Gente, se quiser acessar meu Facebook É G Souza, tá Mais contato sobre o show vai estar aí na tela O meu telefone, meu número aí 919 É isso aí, ó Ó, youtube.com barra tá de zoeira É meu canal E espero vocês lá amanhã no Teatro 4 de setembro Às 19h30, tá Vamos lá, gente Bora sorrir um pouco Deixa de ir para o Ticabana E ir para o shopping Dia de sábado Olha só Bora ter um rir Porque rir é a melhor coisa do que você Tá tombando o povo Deixar de gastar dinheiro e rir, né É, porque rir é muito graça É natural Não, ele tá tombando o povo Mas realmente é uma ótima opção de diversão Parabéns, tá bom? Meninos, olha Eu vou ficando por aqui, né Porque já tá na hora de encerrar o programa Mas queria aproveitar para lembrar Que logo mais às 21h O meu Sena Aberta desta sexta-feira É com a nossa colega de trabalho Luísa Gonçalves Jornalista, profissional de primeira categoria Que aqui na TV Assembleia Vocês estão cortando para o G Ele tá me dublando Ai, não vale Não Não A Luísa Gonçalves estará logo mais No nosso programa Sena Aberta E amanhã tem reprise do Pauta Cultural Às 2h30 da tarde Eu vou ficando por aqui, né E a gente se vê no próximo encontro Próxima sexta ao vivo Tudo de novo Aqui na TV Assembleia E aí já sabe, né Sai com aquela misturada toda Todos os mundos juntos Isso E lembrando que já já Depois do Pauta coladinho Vem o Bom Gosto com o Sandro Abrantes Até a próxima Beijo pra vocês Vou assistir o Sena Aberta, hein 9 horas Vamos lá Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigón Me disse adeus no espelho com batom Vai-me na estrela Iluminando Pois essa cidade Como um céu de luz leão Seu brilho silencia Todo som As vezes você anda por aí E brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra esquecer de mim A noite é seu Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na...